O balanço da viagem apostólica a Chipre nas palavras do Papa e das autoridades religiosas da Terra Santa. Em Nazaré, as celebrações para o encerramento do ano dedicado a São José e a solenidade da Imaculada Conceição. As luzes das árvores de Natal iluminam a expectativa de Jerusalém e Belém, fiéis e peregrinos nas ruas para acender as luzes. A custódia da Terra Santa hospedou uma noite de Hanukkah. Cristãos, judeus e muçulmanos compartilharam canções e tradições e acenderam juntos as velas de Hanukkah. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, esteve em Paris para o centenário da revista Terra Santa. Na ocasião, um acordo de colaboração entre a custódia e a Biblioteca Nacional da França foi assinado. O Papa Francisco voltou da sua viagem a Chipre e a Grécia, levando no coração as pessoas que encontrou e os gestos de fraternidade. No Ângelos da Imaculada Conceição, exprimiu a gratidão por tudo o que viveu, mas também renovou o apelo a olhar para aqueles que são rejeitados e a crescer juntos no seio da Igreja Mãe. Chipre é uma pérola no Mediterrâneo, uma pérola de rara beleza que, no entanto, carrega a ferida do arame farpado, a dor de um muro que a divide. Em Chipre, me senti em família. Uma viagem com saldo positivo, como emergiu das palavras das autoridades religiosas da Terra Santa, que acompanharam de perto o Santo Padre. A avaliação, eu diria que, realmente, se pode qualificar, é muito positiva. A avaliação, eu diria que é muito positiva. O Papa nos trouxe a benção e em sua presença nos fez sentir que não estamos sozinhos. Ele nos mostrou o caminho que devemos percorrer com todos. Ele fez com que todos se sentissem próximos e assegurou que a Igreja está conosco. Foi isso que o Papa nos trouxe. E a Igreja testemunha esse amor, essa paz. É como se o Papa nos tivesse dado, para usar uma expressão muito comum hoje, uma terceira dose de entusiasmo por essa pequena Igreja aqui em Chipre. Ele falou ao coração da comunidade católica, encontrou a Igreja ortodoxa, com a qual temos boas relações, e lembrou a todos sobre as dificuldades dos migrantes. A visita foi muito significativa em nome de São Bardabé, esse santo que leva exortação e consolação no próprio nome. O Papa veio para encorajar, exortar e consolar, tanto a pequena comunidade católica local, quanto a comunidade ortodoxa grega, trabalhadores migrantes, que são a maioria de nossa comunidade católica aqui, e também refugiados. Por isso foi muito bom, nos vários momentos de encontros, para seguirmos esta indicação de consolo e encorajamento. Momentos de emoção inesquecíveis também foram aqueles vividos pelas autoridades religiosas da Terra Santa, nos encontros com os migrantes que não puderam ver o Papa. E no dia 31 de dezembro, último dia do ano, vamos refazer juntos os momentos mais significativos desta caminhada apostólica, em um especial com novas imagens e testemunhos. Comemoração na Basílica da Anunciação, onde o Anjo do Senhor anunciou a Maria que ela seria a Mãe do Salvador. E também na Igreja de São José, construída sobre o lugar onde morou a Sagrada Família. Nestes locais santos, São José e a Virgem Maria foram celebrados, de maneira especial, no encerramento do ano dedicado ao Patrono Universal da Igreja, e também pela solenidade do dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Nossa Basílica está celebrando a conclusão do ano de São José, um ano no qual refletimos, no qual São José nos acompanhou, especialmente neste momento difícil da pandemia. A Virgem Maria e São José nos acompanham com sua humanidade, porque eles vivem aqui. Foram eles que criaram o Filho de Deus. O encerramento do ano dedicado a São José pelo Papa Francisco, aqui no Complexo da Basílica da Anunciação, em Nazaré, começou na terça-feira, com a oração do Rosário de São José, na Igreja dedicada a ele. No dia da solenidade da Imaculada Conceição, festividade em dose dupla, ao meio-dia pelo horário israelense, ocorreu a oração do Ângelos, celebrada pelo guardião da Basílica, Frei Bruno Varriano. E à noite foi realizada a missa solene pelo encerramento do ano dedicado ao Patrono Universal da Igreja, e pelo dia da solenidade da Imaculada Conceição. A celebração foi presidida por Frei Dobromir Yastal, vigário da Custódia da Terra Santa, que em sua homilia disse, Todos nós, ao mesmo tempo que sentimos medo ou inquietação face ao mistério daquilo que Deus nos pede, devemos responder como Maria, ao amor gratuito de Deus. Frei Dobromir também disse que São José é outro exemplo de um homem como nós, que soube viver e enfrentar todas as adversidades da vida em obediência à Palavra de Deus. A solenidade da Imaculada Conceição coloca diante de nós o exemplo de Maria, predestinada pelo Senhor à serva dócil do Senhor, que, sem compreender totalmente o mistério da Imaculada Conceição, confia no Senhor. Ela confia toda a sua vida a Ele, para que o plano de salvação que Deus preparou possa ser cumprido. Em São José, temos outro exemplo de um homem que confia totalmente em Deus, e que coloca a Palavra de Deus totalmente no centro de sua vida. Ao final da missa, houve a bênção com o ícone do Patrono Universal da Igreja. Em Belém, sob o mesmo céu onde brilhou a estrela da Natividade há mais de 2.000 anos, as luzes da árvore de Natal foram acesas. A cerimônia de iluminação aconteceu no sábado 4 de dezembro, com a participação de numerosos fiéis na praça em frente à Basílica da Natividade. Estamos presos há dois anos devido à pandemia do coronavírus. Hoje viemos comemorar na Igreja da Natividade. Que melhor maneira de comemorar a chegada do Natal do que acendendo a árvore natalina em frente à Igreja da Natividade? Saudações a todos! 150 pessoas vieram conosco para celebrar o acendimento da árvore de Natal na Cidade da Paz e visitar as igrejas de Belém, a Cidade do Natal. Nossa mensagem para o mundo é sempre uma mensagem de amor, esperança e otimismo. Para este Natal, o lema do município de Belém e Palestina é A Alegria da Estrela de Belém. Durante a noite, os espetáculos entoaram canções natalinas. A Academia de Artes Cênicas da Fundação João Paulo II de Belém apresentou a história da Natividade por meio da execução de peças de ópera lírica. Peregrinos e turistas do exterior estiveram ausentes e centenas de reservas foram canceladas devido a restrições à pandemia. A situação atual ainda não é favorável ao turismo. Estávamos esperando uma recuperação, mas tudo parou novamente devido à situação internacional. Nosso desejo é que as boas novas continuem a se espalhar pelo mundo e que todos possam, em breve, retornar para suas vidas. Também em Jerusalém, a tradicional iluminação da árvore de Natal foi realizada na Escola Terra Santa. Sua beatitude, que é Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalém, participou da cerimônia no dia 28 de novembro, primeiro domingo do advento. Belém e Jerusalém sempre estiveram unidas e assim sempre estavam. De Jerusalém e de Belém dizemos a mesma coisa. Cristo é nosso Senhor e nosso Rei e devemos nos alegrar e ter orgulho de ser cristãos e filhos de Deus. Também estiveram presentes em Jerusalém e na Palestina o Núncio Apostólico, Dom Adolfo Tito Liana, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa e representantes de várias ordens religiosas. A beleza desses eventos é a participação de muitas pessoas juntas, cristãos e muçulmanos, sem diferenças. Esta é Jerusalém. Na cidade das três religiões, essa possível coexistência está se realizando sob nossos olhos. A luz e a mensagem da árvore de Natal de alguma forma dissiparam o cansaço e os transtornos causados pela pandemia. Se olharmos para Cristo, há lugar para a esperança. Há muitos anos, quando os judeus viviam na terra de Israel, os gregos quiseram anular a identidade judaica. Assim começa a história de Hanukkah. Este feriado judaico comemora o milagre ocorrido em Jerusalém, na época da revolta dos macabeus contra os gregos, em 165 a.C. O templo foi reconquistado e rededicado. E embora o óleo da menorá fosse suficiente apenas para um dia, durou por oito dias. E todos os anos, os judeus recordam este evento por oito dias. Todas as noites, eles acendem uma vela na menorá de nove braços. É por isso que o Hanukkah também é chamado de Festival das Luzes. Hanukkah é tudo sobre luz. O Festival de Hanukkah diz respeito à luz. No meio do inverno, quando a luz se apaga, sabemos que enquanto estivermos aqui, Deus está aqui e sempre teremos luz. Ele conta a história do templo e a história de ser uma pequena luz em meio aos eventos do mundo. E nos diz para nunca nos desesperarmos. É realmente a festa da esperança. Uma festa que também é uma oportunidade de partilha. No dia 2 de dezembro, nas instalações da Custódia da Terra Santa em Jerusalém, foi realizada uma noite de Hanukkah, organizada em conjunto com a comunidade judaica de Sion, com a participação de cristãos, judeus e muçulmanos, e a partilha de canções e tradições. A festa é universal porque o centro é Deus que realiza milagres. Todas as noites acende-se uma vela dizendo, Bendito seja, Senhor Deus do Universo, que nos permites recordar os milagres que realizastes no tempo de nossos pais e que continuas a fazer por nós também hoje. Portanto, é também uma ocasião maravilhosa para os cristãos se lembrarem de que Deus continua realizando milagres. Quando jovem, nunca conheci cristãos ou muçulmanos. Eu tinha ouvido falar deles, mas nunca os tinha conhecido. Agora, como guia religiosa em Jerusalém, disse a mim mesma, esta cidade é santa, pertence a Deus. Todos vivemos aqui, compartilhamos esta cidade. Devemos acender as luzes juntos. Primeiro nos conhecemos, depois nos convidamos, e então ajudar-nos uns aos outros para fazermos nossas luzes brilharem juntas. O Festival de Hanukkah sempre acontece na época do advento ou do Natal. Este ano foi comemorado de 28 de novembro a 6 de dezembro. As luzes de Hanukkah que nos lembram os milagres de Deus, a luz que esperamos com o nascimento de Cristo. Em cada religião, há um momento em que chega uma luz. Para nós, é o Cristo, que daqui a algumas semanas celebraremos no Natal. Aleluia Na sexta-feira, 19 de novembro, uma delegação da Custódia da Terra Santa foi recebida na Biblioteca Nacional da França, em Parês. Acompanharam Frei Francesco Paton, Custódio da Terra Santa, Frei Stephanie Milovitch, Diretor do Patrimônio Cultural da Custódia, e Frei Roger Marchal, comissário para a França e Bélgica. Depois de uma visita privada, Frei Paton encontrou-se com o presidente da biblioteca e a delegação para as relações internacionais. As partes firmaram um acordo que em breve permitirá que os acervos da Custódia estejam presentes no portal gratuito Bibliotecas do Oriente. É muito importante não só preservar e conservar esses bens culturais, mas também torná-los conhecidos, para que pesquisadores e apaixonados tenham acesso a eles. Para isso, criamos uma biblioteca digital comum e compartilhada com a Biblioteca da França, em um acervo denominado Patrimônio Compartilhado, dedicado às bibliotecas do Oriente. Poder trabalhar com a Custódia neste projeto foi extremamente importante para nós. O Custódio continuou sua visita a Paris em um momento de oração ecumênica, por ocasião da festa do traslado e veneração das relíquias de Santa Helena, na igreja de São Leu e São Giles, a igreja dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, na França. Depois celebrou a Eucaristia junto com Sua Excelência Dom Emanuel Thuan, o novo vigário-geral de Paris, e rezou junto com os Cavaleiros e as Damas da Lugoteninza, pelos cristãos da Terra Santa. O evento central da visita foi a Conferência do Centenário da Revista Terra Santa. O grande auditório do Colégio dos Bernardinos acolheu uma dezena de oradores de diferentes países e cerca de 150 convidados. Fiquei realmente emocionado com a cordialidade deste evento, um ambiente amigável, não só por causa da ocasião especial, mas porque sentimos o projeto da revista, suas opções editoriais, sua história, criaram uma verdadeira comunidade. E seus produtos editoriais, sua história, vinha rassemblar uma verdadeira comunidade ao redor desse magasino. Podemos dizer que se fortaleceu o vínculo entre a presença franciscana na França, a Custódia da Terra Santa e a Igreja da França. Fiquei muito emocionado hoje, como ontem, pelo caloroso acolhimento dado à Custódia e suas iniciativas. Fiquei impressionado com as palavras finais de Maria Armelet, nossa editora-chefe, que nos lembrou que a revista procura exprimir o capítulo 16 da regra, não bulada, de São Francisco, capítulo que, para nós frades da Custódia, é uma referência para a nossa missão. Sentir que esse mesmo estilo de vida proposto por São Francisco também está expresso na revista me deixa feliz. É a nossa identidade. É o que nós mesmos, como frades da Custódia, temos como ponto de referência para a nossa missão. Sentir que esse mesmo estilo proposto por São Francisco vem também declinado através da mesma revista me parece uma coisa muito boa, porque essa é a nossa identidade. A Custódia a Custódia